Estou. A todos boa tarde. Bem-vindos a este recinto. Este recinto foi planeado no final do ano passado e durante já este ano foi construído por nós próprios. Não há aqui mão de obra nenhuma a ganhar dinheiro, foi tudo voluntário e o que temos aqui foi feito este ano. De forma que agradeço a todos os trabalhadores que andaram aqui que uns do rancho, outros que não eram do rancho que ofereceram as suas dávidas do seu trabalho, a mão de obra. Obrigado a todo o pessoal do rancho, a todos os grupos que nos vieram visitar que vieram conhecer esta linda terra que é Perreiro do Zezer à beira do Rio Zezer. Este ano foi uma falta nossa, nós podíamos ter convocado para uma hora ou duas mais cedo e dar uma volta até à Vila de Tornos. que faz parte das sete maravilhas. A nossa igreja do Beco, restaurada recentemente, que está linda. De forma que fica para o ano, para vocês, para os grupos que nos visitaram este ano não devem vir para o ano, mas um dia virão cá e então vão-nos dar essa voltinha. Desculpem lá, isto foi tudo a contar relógio. De forma que, obrigado a todos por terem vindo e obrigado pela vossa ajuda. A todos desejo um bom festival, que corra tudo bem e não haja problemas. Bebam uns copos, mas não muito. A água é a melhor bebida que se pode beber. Muito obrigado a todos e obrigado à presença aqui dos presidentes e variadores.